Paralelo! 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 Eu não sei que o meu nome é Eu não sei o que eu estou aqui no meu nome é O que eu sou que eu disse a palavra adesso É que se aproveste assim Como eu acho que estou Eu sou o meu palco Como eu tenho um estresse Eu sei que está em cena a ser Eu não sei se Eu não sei se Eu não sei a tua vida Eu sou assim o mundo esmolho Eu não tenho a balança, eu não tenho No momento em que eu não sou enamorado Sem ninguém te acompanhar Onde é que eu não sou enamorado É que todo mundo é na voz A vida é espontada Onde eu não me amarei o pé Antes disso não cunhou Onde eu não acho que eu não vou Onde eu não sei 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL